Glória a Deus, meu Deus, a luz, 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 a luz. Deus é decidir ouvir a tua voz, não ser mais munda multidão, a luz. Deus é ouvir com o meu limite e acreditar que tudo vai mudar. Aleluia, Deus, a luz, 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 a luz. Amém, Deus, a luz, 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 a luz Amado nessa noite O meu domínio O que vale mais que eu Amado em mim 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 Não sei mais uma notícia Não sei mais uma notícia É que eu já perdi Ouvir a tua voz Não sei mais uma notícia Essa é a minha prova de nada, hein? Eu sei que você me sentiu E acreditar que tudo vai mudar A lua é que isso vai mudar A lua é que isso vai mudar Não olhar o que passou Buscar ver que o melhor Ainda está comigo A lua é que é uma palavra impossível E Deus que nada pode me sentir Oh, 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 oh É um batido que vive em ti Oh, 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 oh A palavra é só sobre mim Oh, eu tenho um conflito Um bello que está vivendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh É um batido que vive em ti Oh, 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 oh E Deus que nada pode me sentir Hora de gradually, devagar, אף frei civil Coito, coito, como e assim? Coito, 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 coito Coito, como 안남 a mais um filho Coito, 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 coito A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Obrigado.